Opa, e aí rapaziada, eu sou o Senpai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jump Force Mugen nesse canal. E pessoal, no vídeo de hoje eu tô com o objetivo de testar a char do Aokiji aqui no Mugen. Pra quem não sabe, a gente já fez um vídeo aí botando os almirantes contra o Luffy e tá sensacional. Se você não viu, mano, passa lá depois porque tá incrível. Só que a gente tem duas chars do Kuzan, ou melhor, o Aokiji aqui no Mugen, né? Então a gente vai tá testando essas duas chars e colocando contra outros personagens aleatórios aqui do Mugen. Então, começando aqui, a gente vai começar com ele destransformado, né? A gente pode tá colocando até mesmo contra o Luffy, aquela primeira forma dele, essa daqui. Porque o que acontece? Já teve a batalha dos dois, né? A gente conseguiu ver a batalha dos dois aí no anime. Então bora botar aqui, ó, o Kuzan contra o Luffy. E a gente já vai ter aquela batalhazinha pequena que teve, né? Quando eles tentam proteger a Robin a primeira vez e aí a primeira vez que a Aokiji aparece no anime em si. E rapaz, eu acho que o Luffy vai levar uma sova pro Aokiji. Eu não queria nem dizer nada, mas eu acho que ele vai levar, mano, um pau. Rapaz, já tá levando, né? Não vai ter jeito. É, ele realmente perdeu aquela batalha contra o Aokiji, até porque não teria como ele ganhar de jeito nenhum, né? Ele teria perdido de qualquer jeito. Só que o Aokiji não tava lá pra capturar eles, né? E depois eles conseguiram escapar e tudo mais. Enfim, eu acho que... Depois, é, depois teve a luta lá dele contra os almirantes. Eu não sei o que aconteceu mais no decorrer da escola, igual... Da escola, tá? Escola, da onde que eu tirei a palavra escola? Enfim, o Kuzan ganhou. Mano, a minha dicção, mano... Enfim, é, é, assim, é... Então, igual eu ia dizer pra vocês, é... Eu não sei o que aconteceu depois do decorrer, porque eu não assisti aí o resto da história, né? É, eu não tô assistindo One Piece ainda, então eu tô lá no episódio do arco da Robin. E eu não sei muito, assim, pra frente. Eu sei alguns por cima do spoiler, tá ligado? Eu sei alguns spoilers, sei como é que funcionou a One Piece. Só que eu não sei tanto, assim, tudo mais. Eu não sei se, é, chegou a ter outras batalhas do Aokiji aí. Fora a do Luffy, né? É, contra ele ali, é... Essa primeira e a segunda, né? Quando ele luta contra os almirantes. Enfim, olha, o Aokiji vai ganhar do Luffy bem tranquilo aqui. E a gente tá num cenário do Tanjiro, né? É, da... Parece que é da... De Kimetsu no Yaba. Onde o Tanjiro morava, tá ligado? É, tá parecendo mesmo. Ou é outro anime, eu não tô sabendo. É, pode ser outro anime. Acho que na real é outro anime. É, mas parece muito com aquele cenário de Kimetsu no Yaba, tá ligado? Quando o Tanjiro tá lá com a família dele, onde a família dele morreu, né? É, é realmente triste essa cena. Pra mim, tá falando assim, né? É triste. Enfim, o Aokiji vai ganhar tranquilo. Ele fica invocando aquele pássaro de gelo ali. Não sei se é um ataque específico dele, mas ele vai ganhar tranquilo do... Mano, por nada ele... Mano, por nada ele perde, mano. Mano, por nada ele... Mano, se ele perder... Se ele perder, eu vou ficar impressionado. Porque, cara, eu não tava esperando isso, não. Mas eu acho que ele vai ganhar do Aokiji sim, hein? Ganhou. Não, quer dizer, o Aokiji vai ganhar dele. Isso, isso. Ah, 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 aí, mano. Aí, ó, o Kuzanzão ganhou. Enfim, bora botar agora o Kuzan, né? Contra... Deixa eu ver outro personagem que não seja o Luffy. A gente pode colocar outros personagens de One Piece, né? Tipo o Bartolomeu Kuma. A gente coloca outro Bartolomeu... Vamos botar. Eu nunca vi o Kuma. Eu nunca testei o Bartolomeu Kuma aqui no Mugen. Vamos ver se ele é forte. Ó, ele chegou na bicicletinha ali, ó. Rapaz, ele deixou a bicicleta no cenário. Que? A bicicleta fica no cenário enquanto eles batalham? Que massa, mano. Mano, que massa. Será que ele pega também a bicicleta pra jogar na cabeça do Bartolomeu Kuma? Mano, mano, o Bartolomeu tá mais forte que o Aokiji. Rapaz? Será? Será que o Bartolomeu vai estar mais... Mano, não faz sentido, né? O Bartolomeu é mais forte que o Aokiji no anime? Ou não? Não, né? Porque o Aokiji é um almirante. Era pra ele ser mais forte. É, mas aqui ele tá numa batalha cirrada. Será que ele ainda vira? Por nada ele ainda vira. É, tá virando. Virou o jogo, virou o jogo. Rapaz, será que ele vai conseguir levar? Tomara. Tomara que ele consiga. Rapaz, e o Bartolomeu tá... Tá difícil, hein? Eu poderia recriar a batalha dos Mugiwara contra o Bartolomeu, né? Quando tem lá... Até tem umas cenas sobre... Eu cheguei a ver, assim, umas partes cortadas do anime. Olha, o Aokiji vai ganhar ainda. Eu pensei que eu ia perder, mas eu acho que ele vai ganhar. Não, agora eu tô torcendo por ele. Agora eu acho que ele vai ganhar, na real. Eu torcendo por ele, eu já tava desde o começo. Rapaz, ele vai levar. Ele vai levar o Bartolomeu. Falta pouquinho pra ele levar. Levou. E olha, levou, mas ele levou caído. Olha lá, o Bartolomeu caiu, ele levantou. Rapaz, olha aí, ó. Ó, por nada a outra, o Aokiji tá mais forte do que essa, hein? Não queria nem dizer nada, não. Não queria nem dizer nada, não, mas tá aparecendo. Ó, não sei. O Aokiji é um personagem que eu acho muito da hora, cara. Os poderes de gelo dele. Eu acho ele da hora, não sei porquê, mas eu acho ele, tipo, ele é o almirante mais da hora, na minha opinião. O Akainu, ninguém gosta do Akainu, né? Vamos considerar aí que o Akainu é um bosta. Ele é forte, mas ele é um merda. Você matou o Ace, cara. É, ninguém gosta. Tem um hate em cima do Akainu, né? Mas, é... Tem a luta também do Aokiji contra o Akainu. E a gente pode estar recriando ela aqui no Mugen, né? Não agora, faço um vídeo específico recriando a luta do Aokiji contra o Akainu, se vocês quiserem. Ó, não, pensei que o Bartolomeu Kuma tá alcançando ali, hein? Ah, não, não, o Aokiji voltou a ganhar. Pensei que ele ia conseguir, pelo menos, alcançar ele. Mas não é uma char fraca do Bartolomeu, cara. Não é uma char fraca, tipo, dá pra gente colocar contra os Mugen, acho que vai dar uma batalha da hora. Colocar ele contra os Mugen, igual teve a luta deles lá e, enfim. É... Cara, quase ganhando. O Aokiji tá quase ganhando, falta pouquinho. Será que o Bartolomeu consegue virar o jogo ainda? Acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Mas, mas, não duvido nada. Porque aqui, querendo ou não, é Mugen, né? E Mugen a gente se impressiona. Rapaz? Rapaz? E ele pode virar a luta ainda, hein? Será? Não, não virou, não virou. Bah, ele foi recarregar ali os levels, né? Aí ele vacilou, aí ele vacilou. E olha só, olha, mano, ainda tira onda, né? O Kuzan fica dormindo ali no final da batalha. Beleza, bora botar agora o Aokiji aqui contra um personagem de Dragon Ball. O que vocês acham? Bora colocar o Aokiji contra o Goku. Vamos botar o Goku normal? Eu nunca vi o Goku normal aqui no Mugen. Eu nunca cheguei a testar a char do Goku normal. Chegou até lá, chegou até a ficar em tela preta, rapaziada. Eu não duvido de crachá. Aí, ó. No Goku normal contra o Aokiji, é, pra ficar mais para ele, assim. Vamos ver se o Goku OP tá forte. Rapaz, eu acho que o Aokiji ganha dele, não tá tão forte, não. Porque eu não cheguei a ver essa char, né? Eu não cheguei a testar, então eu não sei se o... Rapaz, olha, não tá tão forte, não, hein? Olha, o Goku OP não tá tão forte, não. É, ele se transformou agora em Super Saiyan 3, eu acho. Agora ele deu um dano, é. Agora ele deu um dano no Aokiji. Rapaz? E ele virou o... Ih! Ele virou o Goku Blue, hein? Caraca, ele vai se transformando em todas as que elas que estão lá? Aquelas lá são, tipo, já transformações dele... Mano, ele vai botar o quê? Ele vai virar o instinto superior? Mano, o quê? O quê? Calma aí. Não, tá brincando. Mano, ele foi pra forma de instinto superior. O quê? Eu não sabia disso não, velho. Eu não sabia que a char dele fazia tudo isso. Mano, eu pensei que ia ser, tipo, só ele na forma normal. Eu pensei, poxa, ele na forma normal até o final da batalha. Ele virou. Cara, ele ficou mais forte. O quê? Ele ficou... Mano, o vídeo era sobre a Okiji e agora eu tô pensando com o Goku, velho. Que ele ficou mais forte do que a char dele, tipo, o Goku Muy. Que massa. E temos uma cena de finalização bem grande, né? E ele já começa transformado agora em instinto superior. É, não vai ter como pro Kuzan, né? Não vai ter como. Cara, a gente podia recriar a luta tão do Goku assim versus do Jiren, né? Seria o certo ter feito quando a gente recriou a luta. Pra quem não sabe, a gente fez um vídeo recriando a luta do Goku e do Jiren. Era pra mim ter pegado e feito desse jeito ali. E o vídeo dá sensacional. Esquece de passar lá, rapaziada. Mano, mano. O Aokiji não vai ter chance. O Aokiji não tem chance contra o Goku em instinto superior. Eu pensei que ia ser ele normal, cara. Não, mano. Eu não tava esperando tudo isso, não. É, mas agora o Aokiji já era. Vai ser solado aqui pelo Goku. É, já tá terminando a batalha. Eu vou deixar terminar. Nossa, nem dano ele conseguiu dar. Rapaz, nem dano ele conseguiu dar. É, já era. Rapaz, o Aokiji foi solado. Que nem um saco de batata. Bom, deixa eu tirar aqui da batalha. E deixa eu colocar agora a outra charla do Aokiji. Essa daqui. Contra outro personagem. Não vou botar Dragon Ball de novo. Porque ninguém merece, né? Bora colocar contra um personagem de Jojo. Deixa eu ver aqui alguém de Jojo. Cara, vou botar contra o Dio. Vou botar contra o Dio. Aqui, ó. Dio Mangá. Tem o Dio Brand. Tem o Dio Nerfado. Tem o Dio K1. Bora botar contra o Dio K1, vai. Será que o Dio K1 tá forte? Não sei. Será que o Kuzan consegue ganhar do Dio K1? Não sei. Ó, ó. Ó, outro outro. Rapaz, já invocou o Estando. Olha, ó. O Estando. Ó, Estando. Vai ser o Badom. E aí, começou. Começou a batalha, rapaziada. Aí, ó. Dio K1 versus Kuzan. Ó, o Kuzan começou ganhando, cara. O Kuzan começou... Mano, por nada, o Kuzan ganha do Dio, velho. Pensei que o Dio ia estar fora. Dio, Dio, Dio. Dio Brando. Mano, não é possível, velho. Não é possível. A batalha tá acirrada dos dois. Mudar, 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 mudar. Cara, a batalha tá acirrada dos dois, velho. Tá acirrada mesmo. Eu não trago vídeo de Jojo aqui pro canal, né? Impressionante. Eu vou tentar trazer mais vídeo de Jojo. Talvez eu traga um vídeo, então, do... Da luta do Jotaro e do Dio, né? Eu não cheguei a assistir Jojo. Só que eu sei dessa luta aí, né? Que o Dio tira um rolo compressor do cu dele. Eu não sei como é que ele tira aquilo lá. E enfia no Jotaro, né? Mas a gente vai ver. Zoroardo aí, ó. Ih, ganhou já. Não vai ter como, não. Rapaz, o Kuzan não conseguiu tancar o Dio Brando, meu. Não conseguiu tancar o Dio. Dio é você? É você, Dio. Bora para a próxima batalha. Será que o Kuzan consegue tancar o segundo round pra gente ter o... Não vai. Mano, ele já chegou parando o tempo, velho. Rapaz, ele já começou parando o tempo. O que é isso? Ele ativou uma forma dele. Ele nem sei que forma é essa. Porque eu não assisti Jojo, então eu não sei. Mano, eu deveria ter deixado pra testar a Satchar no vídeo que a gente ia testar ela contra o... Rapaz, ela tá forte. Contra o Jotaro, né? A gente poderia fazer. Eu vou fazer, rapaziada. Eu vou fazer aí, então, o vídeo do Dio contra o Jotaro. Mas pra frente, vai sair aí no canal. Fora outros jogos que eu também tô pensando em trazer mais jogos aí pro canal. De On Piece e de outros... Mano, que isso, velho? Mano, o que que... Mano. Mano. Que que foi isso? Ele deixou um monte de faca ali, spawnada ali. Que ataque foi esse massa pra caramba? E se liga, o Okji perdeu. Virou um monte de gelo ali, ó. Stand the Power. Cara, olha toda a comemoração que tem do Jotaro. Tá muito bem feitinha. Enfim, rapaziada. Não deu dessa vez pro nosso querido Kuzan aqui, né? Bora colocar esse daqui agora contra um personagem de Kimetsu no Yaba. Bora colocar contra, sei lá, o Uzui. Será que contra o Uzui ele tanca? Vamos lá, ó. A Okji versus o Uzui. Ele chegou na bicicletinha dele, né? Quando você pensou que ia ver isso? Ó, a princípio a luta começou acirrada, hein? Mas, será que o Uzui ganha? Será? Eu tô torcendo pro Kuzan, hein? Eu tô torcendo pro Aokji. Até porque o vídeo é sobre o Aokji. Cara, não tô crendo, não. Não tô crendo, não. E a gente tá no... Não, a gente tá onde? No cenário de Naruto, né? Do... Do... Aqueles lutam contra o Zabuza. Eu acho. Pelo menos eu acho que é esse o cenário, né? A luta contra o Zabuza Momoshi. Rapaz. É, Zabuza Momoshi. Não, peraí. O que eu falei agora? Zabuza Momoshi? Que... O que eu falei agora, mano? Enfim. O Uzui vai ganhar, cara. O Uzui ganhou do Aokji. Cara, Aokji não tá legal, não. Aokji não tá tão forte assim no Mugen, não. Eu deveria estar com uma char um pouco mais melhorada, na minha opinião. É, eu acho que a char dele deveria ser um pouquinho mais forte. E bom, vamos fazer o segundo round. Agora, ó. Agora ele começou ganhando. Será que temos o terceiro round ou será que só o segundo? Cara, por nada... Eu acho que não, hein, velho. Eu acho que não. Eu acho que o... É, eu acho que o Uzui vai levar tranquilo o Aokji, velho. Não vai dar pro Aokji, não. E, mano, o Aokji tem poder de gelo e os caramba, tá ligado? E ele parece que não usa, assim. Tipo, ele parou a Tsunami lá do Barba Branca em Marineford. E a gente tá jogando o Arco de Marineford lá no Peaceborn in Blood. E nem chegamos ainda, né, na parte da Tsunami. Ou já chegamos, eu não tô sabendo lá. Mas eu acho que não, nem chegamos na parte ainda da Tsunami. Rapaz, ainda vamos ter coisa pra ver, hein. Ainda vamos ter coisa pra ver lá no Arco de Marineford. Tô ansioso pra terminar aquele jogo lá, cara. Terminar aquele... De zerar a história daquele jogo. Ainda temos que terminar. E é isso aí, mano. É, o Uzui, ele ganhou do Aokji. Não deu pro Aokji. Enfim, rapaziada, esse aqui foi o vídeo. O meu servidor do Discord tá aqui na descrição. Se quiser passar aí. Se quiser se inscrever nesse canal, ativar o sininho da notificação pra não perder mais nenhum vídeo. Eu agradeço de coração que o meu sonho é crescer aqui na plataforma e algum dia poder trazer mais vídeos pra vocês. Quem sabe eu volto com outro canal e começo a trazer uns vídeos mais produzidos, assim que eu ter tempo. Enfim, rapaziada, um beijão na bunda de cada um de vocês. E tá ligado, né? Aquele famoso é os guris da roça.